Filipenses capítulo 2, versículo 3, lá depois de Efésios, vamos ler alguns versículos Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus, vou ler irmãos, Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 3 diz Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superior a si mesmo Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira E lhe deu um nome que é sobre todo nome Que palavra irmãos Que coisa linda E uma das coisas que nós temos que aprender num culto de Santa Ceia É que quando nós estamos num culto de Santa Ceia, nós temos que entender a humildade de Cristo Quando eu fico imaginando, irmãos Que Deus tirou Jesus do trono Onde os anjos diziam Kadosh, 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 Santo, Santo, Santo E mandou ele Para a terra Para nascer e ser posto num colcho De dar alimento aos animais De levar uma vida de perseguições E terminar numa cruz Irmãos, quando nós pensamos na cruz Nós pensamos nos cravos Pensamos em tudo aquilo que Jesus sofreu crucificado Porque a cruz é o maior símbolo de amor A maior declaração de amor A maior loucura de amor que a humanidade tem conhecimento Mas por trás dessa cruz Há um processo de humilhação tão grande As cenas De Jesus Sendo açoitado na Fortaleza Antônia As cenas de Jesus olhando para aqueles soldados romanos Homens fortes Cortando o seu corpo com a zorraga e com o flagrão romano E Jesus olhando para eles e dizendo Se vocês soubessem Que tudo isso é por amor a vocês mesmo Essas cenas são muito fortes Quando a gente imagina Que Jesus Cristo Caminhava pela cidade Que Deus mandou Davi conquistar dos Jebuseus E chamou essa cidade de cidade santa Quando eu imagino Quando eu imagino irmãos Que nós humanos Às vezes Nós ficamos Com raiva De uma pessoa que diz alguma coisa Que nem nos humilha Mas nos ofende Quando eu imagino Jesus Passar por todo esse processo Só por amor a cada um de nós É algo extraordinário É algo inexplicável É um amor sem igual Quando eu imagino O trono vazio Jesus já não estava ao lado de Jeová Seu pai Ele tinha descido a terra E eu imagino que os anjos chegaram ali Porque os anjos Não tem os atributos de Deus A onisciência A onipresença Nem a onipotência E chegaram e procuraram Cadê Jesus? E ele disse Ele foi para a terra Fazer o que? Comprar povos e nações Com seu sangue Com seu sacrifício Com a sua humilhação Ele foi para a terra E ele vai trazer Muitas dessas pessoas Para vir morar aqui Com vocês anjos E vocês vão ver Os crentes da pão da vida Aqui junto com vocês anjos Ensaiando para louvar No coral celestial Aleluia Irmãos É uma demonstração De amor muito grande A gente não consegue Dimensionar O que é isso Mas nós crentes Precisamos pensar nisso Nós temos Por obrigação Como cristãos De pensar No sacrifício De Jesus Para termos Algo muito forte O que há de mais Forte nesse mundo O amor de Deus Para resistirmos Ao pecado Irmãos A palavra de Deus Nos diz Que nada nos separa Deste amor Nem a altura Nem a profundidade Nem o cumprimento Nem a largura Nem os anjos Nem as potestades Nem os demônios Deus está dizendo Nada Separa Você de mim Porque se você quiser Caminhar comigo Você vai caminhar comigo Se você quiser ser meu filho Eu serei teu pai É muito forte isso Irmãos E os crentes Precisam Viver com este amor Com esta declaração De amor Tendo a certeza De como Deus Nos ama Porque nós estamos Vivendo hoje Uma realidade De depressão De tristeza De ansiedade Onde as pessoas Se sentem sós E não existe Companhia melhor Do que a companhia Do Espírito Santo Não existe Remédio melhor Do que a presença De Deus Você pode tomar Todos os remédios Do mundo Se você não tiver A presença de Deus Nunca você será curado Você sempre será Um dependente Da química Mas se você tiver Deus Deus vai te libertar Deus vai encher Sua vida de alegria Deus se aniquilou Por mim Por você E nós não podemos Esquecer disso não Eu sei que em algum lugar Distante na internet Tem alguém me ouvindo Pelos aplicativos Pelas redes sociais E eu quero dizer A vocês E pessoas que estão Aqui também Que estão passando Por esse processo De ansiedade De pânico De depressão Eu quero dizer A você Que Deus Te ama E Ele nunca Te abandonou Ele nunca Saiu de perto De você Ele quer ter você Perto Tudo que Deus Quer está Perto de nós E ao longo Da história Da humanidade Deus veio Se aproximando Se aproximando Cada vez mais Da sua criatura E chegou O ponto de hoje Deus está Dentro de nós Através do Santo Espírito Irmãos Isso é muito forte Você pode ter Mil amigos E deve ter E amigos São coisas Maravilhosas Irmãos Maravilhosos Mas há um momento Que eles dizem Até amanhã Boa noite E você entra Para o seu quarto E eu sei O que é quarto E depressão Que eu já passei Por ele Eu sei Como é triste Você se encontrar Sem ver sentido Para a sua vida Mas quando você Tem Deus Você vai se deitar E Deus diz assim Estou aqui Meu filho Estou aqui Minha filha Turma Descanse Não se preocupe Você não vai conseguir Mudar nada Agora eu Mudo tudo Descanse Fique em paz É esse amigo Que nós temos Esse pai Maravilhoso Esse ser Extraordinário Que nós temos Esse ser Que usou Vocês Vocês Da Suíça Para construir Um lugar Daquele Tão bonito Para tirar Homens Da rua Eu vi o depoimento De um morador De rua Que eu fiquei Lágrimas Ele disse Eu já tinha Dado tudo Por perdido Ele estava dizendo Eu já não tinha Mais esperança Que um dia Eu tivesse Um quarto Um banheiro Você sabe O que é Que eles Não tinham Cuecas Não tinham Nem cuecas A pastora Comprou Um monte De cueca Levou Para eles Não tinha Nada O pastor Gilberto Está impactado Porque ele Diz Pastor Todas as Clínicas Do Brasil Todos os Centros Terapeutas Do Brasil Que eu Conheço Foram Sítios Transformados Em Centros Terapêuticos E em Clínicas Sítios Mas a Casa Do Pai Desde o Primeira Primeira Pedra Do Alicesse Foi construída Com essa Finalidade Então há Algo Diferente Nesse lugar Sabe o que é Aquilo ali? O amor De Deus Irmãos Vocês já pararam Para pensar O que é Você chegar Num morador De rua Está ali Que até A família O abandonou Que ninguém Olhar Para ele Pensando No futuro Dele Que ele Mesmo Não Pensa No futuro E chegar Alguém Dizer Venha Eu vou Te levar Ali Para onde? Para o hotel Cinco estrelas Vamos Está aqui A melhor Comida Os colchões Da casa Do pai É tudo American Flex D33 Está aqui Cama Boa Banheiro Bom Água Boa Para você Beber Eles Bebem Água Da Sterbon Comida Da melhor Qualidade As irmãs Almoçaram Lá e viram A carne Da casa Do pai Hoje Estava Que eu quase Me acabo De comer Carne Lá Hoje Foi Uma benção Estufado Uma benção Tudo isso Quanto custa? Nada É Jesus Ou não é? Eu acho Que aqueles homens Pensam algo Que nós temos Que pensar Também E dizer Para Deus Senhor Por que Tu me amas Tanto assim? Eu sou Tão cheio De defeitos Tão cheio De nó Pelas costas Tão complicado Tão cheio De ludum Não tem aqueles Crentes Cheios de ludum Que uma hora Está na unção E na outra Hora está Pelo avesso É porque ele é bipolar Não É porque tem gente Que é assim mesmo E Jesus Diz Mas eu te amo Desse jeito Eu vi Crente baixando Na cabeça Aqui Você também É cheio de ludum É? Muito prazer Eu também sou E você Precisa entender Só uma coisa Hoje Está vendo Isso aqui? Imagine aqui O pão E o vinho O corpo E o sangue Deus Agradou-se Em sacrificar O seu cordeiro E te convidar Para esse banquete Pastor Eu vou pagar quanto? Nada Pastor Mas eu vou ali Para São Paulo As irmãs Vem para a Suíça Só Deus sabe Quanto elas pagaram Para vir Mas a maior viagem Aleluia Glória a Deus A melhor viagem Você vai ser levada Por Jesus Cristo Para o céu E não vai pagar nada É de graça E você não vai estar esperando Num painel Portão tal Voltar Ou tal hora Não Você não vai estar esperando isso Você vai ouvir Jesus Chamar pelo teu nome E dizer Venha Para receber O que é teu Venha para Nova Jerusalém Onde não haverá mais pranto Nem lágrimas Eita glória Nós temos que viver Com essa vívida esperança E essa grande certeza No nosso coração Deus é Deus